Música Olá amigos do Portal Joinville, PJ Sports que a gente recebe aqui na redação uma visita ilustre, ele que não veio da China, tá com a camisa da China, mas não veio da China, veio diretamente de São Paulo, é o jogador, ex-jogador de Joinville, Tiagão, que esteve essa última temporada lá no Palmeiras, no basquete do Palmeiras, e fazendo uma visita, voltando aqui para Joinville, como é que está nessa volta aí, revivendo e relembrando aí a sua cidade, que foi por alguns anos? Bom demais, né? Passei cinco anos aqui, fiz muitas amizades, constitui família, minha esposa é daqui, minha filha nasceu aqui, então estou voltando, matando a saudade um pouco da família que eu deixei para aqui e dos amigos também, né? E é claro, vou para a praia também, né? O Tiagão que está de férias agora, com esse término do NBB, já está um mês aí de férias em São Paulo e veio para cá agora, porque agora é esse momento de transição, quem não está mais disputando as competições, acabam ficando nessa preparação para a nova temporada, que inicia basicamente ali em agosto os campeonatos oficiais, mas tem também a fase de preparação toda. Tiago, você que esteve lá no Palmeiras, teve essa mudança de áreas aí, como é que foi lá em São Paulo, basicamente essa temporada, disputando o Campeonato Paulista, também o NBB, como é que foi essa última temporada? Bem, para mim foi muito bom mesmo, disputei um paulista aqui lá, tirando o NBB, é o campeonato mais forte do Brasil que tem, e a nossa equipe foi bem, fomos até que bem, fiquei meio oitado, disputamos a Série Prata, fomos campeão da Série Prata e eu fui eleito um dos cinco melhores jogadores do campeonato, recebi uma premiação por causa disso, seleção de ouro do campeonato todo, fiquei entre os cinco melhores jogadores e para mim foi excelente isso, acho que a última vez que eu tinha recebido um prêmio desse foi em 2003, já fazem 10 anos, e receber esse prêmio para mim foi um momento muito especial, onde pude compartilhar com a minha família, e logo em seguida começou o Campeonato Brasileiro, que infelizmente o time do Palmeiras teve uma reformulação muito grande, troca de técnicos, de jogadores, e no primeiro turno nós não fomos tão bem como nós queríamos. Pois é, assustou bastante isso para o torcedor do Palmeiras, inclusive, que acompanhava, a gente que acompanhava a distância também, mesmo acompanhando o Basquete de Genvilha aqui, fazendo as coberturas, mas acompanhava o seu trabalho, como do Shield, outros jogadores que passaram por aqui, e estão vivendo esses momentos formais, assustou bastante esse primeiro turno, e depois recuperaram. Demais, demais, eu até não estava aguentando, mas eu falava assim, nossa, eu nunca perdi tanto na minha vida, mas esse foi um momento de transição, onde a mudança, troca de técnico, troca de jogadores, chegando técnico e assistente, mas quatro jogadores refletivos do time, até você entrosar, levou um certo tempo, o tempo que a gente tinha era no campeonato, tanto que no primeiro turno tivemos apenas duas vitórias, meu Deus do céu, e você, eu escutava de todos os cantos, o futebol caiu, a escola de samba caiu, aí falava assim, o basquete vai cair, eu falava, não, o basquete nós não vamos deixar cair, tanto que a nossa equipe não era equipe ruim, uma equipe boa, que no segundo turno nós... Qualificada. É, tanto que no segundo turno nós não perdemos em casa, foi nove vitórias, nove jogos e nove vitórias, nós lembramos de grandes times, que agora, dois times até estão disputando a semifinal do campeonato brasileiro, e é só o tempo mesmo que diz como é que o time vai se adaptar, como é que vai jogar, e o nosso time foi muito bem, acho que o ponto positivo foi que nós conseguimos recuperar no segundo turno, foi assim, uma ascensão muito grande do nosso time, lógico que teve uma união muito forte, porque sem a união, se cada um deixar um pouco o seu ego de lado, a gente não ia conseguir, e foi isso que nós fizemos, deixamos o ego de lado, não, esse e esse tem que jogar, esse e esse vai decidir, nós vamos marcar todo mundo junto, e vamos se unir para a gente sair desse buraco que a gente estava cavando, né. E agora, com essa temporada aí, 2003, 2014, como é que estão os lados do Palmeiras, negociações para eles continuarem, de repente, no basquete, como é que estão as conversas, se tiveram já algum retorno nesse sentido, até porque tem um tempo agora justamente para essas conversas, né. Ah, com certeza, já tivemos sim, já sentamos, eu estou com, tem um rapaz que está negociando para mim, um homem, né, eu estou com a gente agora, e ele teve já essa conversa com o Palmeiras, o Palmeiras pediu até o dia 15 agora aqui, para estar retornando para todo mundo, até questão de patrocínio, né, porque o ano passado... 15 de maio. 15 agora, de maio, isso, 15 de maio, e eles estão correndo atrás de patrocínio, mais patrocínio para ver se conseguem melhorar mais aí do time do Palmeiras. E estamos aguardando eles, né, dia 15 agora a gente tem uma resposta, que é essa semana, para poder fechar ou fechar com outro time, né. É, falando em outro time, com certeza, você se destacou no Paulista, como você falou, ficou entre os cinco melhores, também teve umas boas atuações, e todo mundo já conhece a sua qualidade, propostas de outro time surgiu, como é que está essa movimentação aí para, de repente, se não continuar no Palmeiras, caso eles também não venham a continuar com o projeto, né, e de repente aí, alçar voos em outros clubes, hein. Ah, com certeza, eu acho que já tive, já tive duas propostas já, de times bons que disputaram aí o playoff, não posso falar, né, o nome deles que fica complicado, que eu tenho, até eu tenho contrato com o Palmeiras ainda, né, mas são dois times que estavam disputando o playoff agora aí, as oitavas de final, e... estamos só aguardando o Palmeiras, o posicionamento deles, para a gente poder decidir o que for melhor para a minha carreira, né, porque agora não sou mais um menino, né, já estou com 32 anos, já sei que eu estou... já passei do meio da carreira, não estou no final não, mas já passei do meio da carreira ali, então, o quanto mais rápido for decidido, foi melhor para a gente. Enquanto isso, logicamente, atleta, como você falou, né, menino, tem que fazer uma preparação até especial, vem se preparando bastante aí, já fazendo uma pré-temporada já. Com certeza, já comecei, então, estava um mês parado, deu tempo de descansar bastante, e agora eu estou trabalhando com uma equipe de fisiologistas, o doutor Paulo Correia e o doutor João Bosco, para a gente procurar atingir a deficiência que eu tenho, não adianta a gente bater na tecla onde eu sou forte, nós estamos procurando onde eu estou, estou mais, um pouco mais fraco, né, para a gente poder bater em cima dessa tecla e já começar a preparação paulista. Enquanto todo mundo está de férias, a gente já comecei a trabalhar, para quando a gente voltar a treinar, a gente está bem mais condicionado do que os outros. Com certeza, bem importante mesmo, esse teu empenho, para justamente começar já a temporada em cima, não ter aquelas indefinições que tivemos no passado, com certeza, agora com datas, com previsões, com certeza ele vai trabalhar bem. Então, agradecemos sua visita aqui no Portal Joinville, venha mais vezes, você vai ficar um tempo ainda por aqui, por Joinville, vai acompanhar as coisas que acontecem na cidade, afinal, viveu aqui há algum tempo, então, obrigado e apareça mais vezes. Pode deixar, eu que agradeço essa oportunidade aí, pode deixar que eu vou aparecer mais vezes sim, e para mim é uma honra muito grande estar aqui em Joinville, nessa cidade, onde me acolheu durante muito tempo, e parabéns para vocês. Inclusive, quando esteve jogando aqui, foi bem recepcionado, né? Com certeza, sem sombra de dúvida, acho que quando você deixa uma boa impressão, e todo mundo gosta de você, por que não voltar, não é verdade? Legal, está aí então o Tiagão, visitando aqui a gente no Portal Joinville. Acompanhe sempre as notícias do basquete, do futsal e também do futebol, o esporte em geral de Joinville, no PJsport, portaljoenville.com.br. Um abraço.